Salve, salve, mano. Sabia que com apenas 5 Robux você pode comprar uma skin do meu grupo do Roblox? Não é só isso, não. Todas as skins que vocês compram são convertidas em sorteio de Game Pass nas minhas lives. Então, gastando apenas 5 Robux, você tem a chance de ganhar uma Game Pass totalmente de graça. Ou melhor, por 5 Robux. Passa lá. Link do grupo na descrição. Fala aí, galera, mano. Beleza? Eu sou o Zachary Slaura, aqui para mais o vídeo de Ariba e Xavos. E bom, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, como vocês já viram aí pelo título, pela thumb e tudo mais, hoje nós vamos estar fazendo o Saitama. E deixa eu desabilitar o negócio do Speed Kick, que toda hora que eu entro no jogo tá bugado também, mano. Os caras podem arrumar isso aí, né? Mas ok, vamos lá, galera. Já tenho todos os Saitamas aqui que eu peguei no último vídeo lá que eu fiz o Boros. E bom, como a gente vai ter que fazer a raid do Saitama para gerar as passivas nele, eu também vou aproveitar para tentar pegar a skin do Boros. Até porque eu ainda não peguei passiva e também não tô com a skin nele. E eu tô usando, acho que... Não, na verdade eu tirei os dois acessórios que estavam nele, mas ok. Pegar a skin dele eu acho que hoje, né? Eu não sei qual que é a chance de dropar. Mas, enfim, eu espero que eu consiga pegar ali a skin dele. Só fazendo essas raids aí, por enquanto, se não... E não só a skin dele também, né? A skin do Saitama também seria interessante esse viés. E olha só isso aqui, mano. Rune remover... Ô, mano, tem que ver esse negócio de runa, cara. Só que eu não sei o que é esse negócio de runa, não. Ah, beleza. Bora tá vendo aqui a ascensão, cara. E bora tá dando ascensão aqui no nosso Saitama. O negócio é que eu tomei sem essência, galera. O que eu vou precisar, se eu não me engano, é a ticina de 110 essências, se eu não me engano. Então já bora transformar aqui as 110 essências já desses Apex Fury mesmo. Eu acho que com os personagens que eu tenho aqui, que eu fui armazenando com o tempo de jogo, Eu acho que vai dar pra fazer os três personagens que eu preciso ali. O Sung Yu, também os Rei Mago. E é basicamente isso, tá, né? Se pá que só esses Apex Furies aqui já vão dar pro gasto. Pra fazer a versão ali do Saitama Ascensão 3. E também vão tá tirando passiva nele, pegar um combinho ali. Ainda vou ter que analisar se ele vai ser um personagem de Punch ou de Abilite. Mas tudo bem, isso aqui a gente já vê já já. Beleza, bora tá vendo aqui na máquina de ascensão. Vamos tá colocando o nosso herói carequinho aqui, beleza? Ascensão 1 pronta, ascensão 2 ajeitada e ascensão 3. Tá, beleza. Vamos tá colocando agora esse talento nele, calma aí. Que eu vou dar uma olhada e ver se ele vai ser um personagem de Punch ou então de Abilite. E meu Deus, cadê o cara, véi? O cara sumiu. Uai, sô. Cadê o cara, véi? Eu vou pesquisar aqui então, que eu não tô achando ele no inventário não, meu bicho sumiu. Cadê? Mano, puxa. Aqui, ó. Nossa. Meu Deus, cara. Perdi o bichão. Tá, vou renomear ele aqui como Calvo. E bora lá, né, galera? Ah, não. Ah, não. Calma aí, quase esqueci de novo. Tá, ele é um per... Nossa, duração da habilidade... Ah, esse aqui é Abilite, cara. Pode ter certeza que esse aqui é Abilite. Já, já, né, dá uma olhadinha na U dele. Mas vamos tacar aqueles status marotinho nele. Como ele vai ser um personagem de Abilite, é o que eu mais tenho que focar na habilidade. Como aqui a gente só vai girar um, vamos dar preferência pra pegar dano e também dano de habilidade. O Velocidade, dano crítico. Esse aí dá pra deixar por último. Inclusive, os caras bem que podem lançar um auto-rehold nesse aqui, né, cara? Seria interessante. É meio chatinho ter que ficar girando isso aqui manual. Mas, nossa, Slayer se reclama de tudo. Tá, justo o dano que eu queria pegar um status maior acabou vindo pior. Só que como eu já peguei tudo aqui e já tá girando 8, mano... Nossa, vai gastar um... Cara, aliás, a gente me deu um token, cara. Inclusive, gastou bastante. Acho que eu tava com quase 3 mil antes de fazer o Boros, né? Então, mano, só com isso aí já foi uma boa quantidade de token, cara. Mas, beleza. Tamo aqui com essa iteminha. E antes da gente fazer raid, cara, vamos ver se eu pego umas... Ah, eu não tenho medalha. Ah, mas eu tenho Predom Middle, cara. Tá, deixa eu habilitar algumas passivas aqui. E vou estar debilitando o Gênios 3 e 2 também, galera. Porque eu quero ver se eu pego Gênios 2 e 3 pra poder upar o level dele mais rápido. E fazer isso aí com extrema velocidade, entendeu? Tá, nice, galera. Level 190. Agora, o próximo passo que eu vou estar seguindo aqui, cara... É basicamente... Tá, cara, uma passiva nele. Como eu ainda tenho bastante Predom Middle... Eu vou arriscar com essas aqui que eu tenho. Mas, de início, vamos estar pegando aqui um combo de Mítica mesmo. Esse personagem aqui, ele é meio que um... Habilite. Essa Arquimago que vai ser interessante. E também vamos estar habilitando a Assassin. Provavelmente essas duas Míticas vão vir bem rápido, né? Já que são passivas relativamente fáceis de pegar. Agora, as cósmicas a gente vai ter que com certeza fazer raid. Mas, vai que a gente dá sorte de pegar alguma coisa aqui. Enquanto a gente gira aqui só com essas Predom Middle, né? Seria interessante. Vamos lá. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês a React Story. Uma das lojas de Robux mais confiáveis do mercado. Eles têm os melhores preços e ainda cobre a taxa de 30% do Roblox. A loja já tem mais de 6 mil avaliações. Então, você pode ter certeza que ela é muito confiável. E quanto mais compras você tiver aqui nessa loja... Você ganha cargo no Discord e você ganha alguns descontos nas suas próximas compras. Essa é a Revistória. Link na descrição. Bom, não veio nada, infelizmente. Eu já imaginava isso. Já esperava por isso. Nossa, toda hora eu aperto o M pensando que é montaria. Bom, de qualquer forma, vamos tá fazendo aqui a Cidade do Soco na Impossible, galera. Se eu não tiver errado, acho que ainda deve dar pra armazenar 20k. 25k agora, aliás. O bom é de fazer essa raid aqui que eu já vou aproveitando pra tentar pegar a skin do Saitama. Pegar as medalhas que eu preciso pra girar pra cima no Saitama. E também pegar a skin do Boros. Que é uma coisa que eu vou precisar inevitavelmente. E não posso mais esquecer de pegar os baús aqui atrás. Senão... Vai ser ruim. Nossa, galera. Pegamos a skin do Boros, rapaz. Peguei ela antes ainda da skin do... Do It, ó. Antes da skin do Saitama, cara. Olha que doideira. E agora tá bem mais fácil fazer raid, cara. Porque não tem mais aquele delay. E essa raid aqui, ela é bem facinha de fazer. Porque você só fica aqui na meiota. E, mano, é muito rápido, tá ligado? Pra formar a medalha agora. Agora sim, o negócio tá bom, galera. Vou falar pra vocês aí. Mas beleza, né, cara? Agora a única coisa que eu vou precisar mesmo vai ser a skinzinha do Saitama. Pra completar o combo. E a gente ficar bem bonitinho na fita, né? Tá ligado? Infelizmente, não consegui pegar a skin do Saitama. E, mano, olha só isso aqui, cara. Essa skin tá com demonia. Que ela tá com 96% de buff de dano, cara. Essas skins são realmente roubadas, meu filho. Olha isso. Olha uma mítica. 48%. Acho que eu não vou ter uma cósmica aqui com demonia aqui, mano. Mas... Caraca, a astral tem muito dano, cara. Vamos ver. Vamos dar um girinho aqui só pra nível aqui, né? Pega nele aqui, ó. Nossa, e também vai. É uma quantidade exorbitante de scrap aqui, né? Pra girar, né, véi? Isso é doido, bicho. Furioso. Não, furioso é interessante, não. Mano, eu vou gastar só um pouquinho. Olha, do guerreiro. Acho que isso aqui... Ah, isso aqui eu acho que é o Warrior, né, cara? Nossa, então perfeito, mano. Perfeito. Agora, enquanto a gente não tem skin do Saitama, ainda não tem muito que a gente possa fazer. Então, a nossa solução aqui por hora é trocar as passivas, né, galera? Como aqui a... Como ele é um Abelite, cara, eu acho que pode ser interessante a gente deixar Buraco Negro, a Titã e também as outras duas. A Cruze on Demo e essa abençoada, eu não sei o que ela faz, então eu vou te adicionar também. Já tem aqui 25 mil. Vamos começar a girar, galera. Agora sim, né? Vai começar a girar de verdade. Ô, meu Deus, troca aí, meu filho. E bora lá, né, galera? Agora vai ser... Vamos confiar aqui que vai vir uma passiva boa com 25k de giro? Bora lá, mano. Ó, cara, peguei a Blessed, mano. Cara, o que será que essa Blessed faz, hein, galera? Tô realmente na dúvida sobre o que essa Blessed faz. Bem que podia ter uma... Mostrar aqui, saca, mano? Dentro do jogo, saca? Agora eu não sei o que ela vai fazer, mano. Parece que em si o dano não subiu tanto, né? Mas... Poxa vida, hein, galera? Queria muito saber o que essa passiva faz. Bom, galera, eu dei uma caçada aqui, mas eu não achei nada, cara. As atualizações de informações do jogo não tão interessantes. Tão bem ruim, na verdade. A Trello não recebe atualização. O chat de questão do Discord também não tá recebendo atualização. Então eu não faço a menor ideia do que essa passiva faz. Mas, considerando que, tipo assim... Vamos dar uma olhadinha no spec, ó. A gente vê que o damage aumentou. Beleza. Vamos tá colocando aqui em questão, tipo, na index aqui, ó. Olha, o Saitama, no 190, ele teria 748 bilhões de damage. Beleza. Como ele tá com status no C, na index, aqui ele já tá com ômega 2 e tal, né? Então isso aqui tem que dar uma variada. Digamos que ele tivesse, sei lá, 1 ou 2 trilhões de damage, mais ou menos, sem a passiva abençoada, né? Então eu vou chutar que, cara, ela aumenta tanto o damage de base, como também o damage de habilidade, cara. Eu não sei, galera. Sinceramente. A base de damage dele parece que subiu bastante, ó. 450 trilhões. Ó, vamos usar esse aqui como exemplo. Ele tem um damage de base de... Esse aqui, por exemplo, tem um damage de base de 13 bilhões, né? Mas aqui no base de damage tá 288 bilhões. Então parece que o damage de base, ele dá uma boa... Nossa, cara, eu não sei. Ai, cara, eu não sei fazer cálculo, rapaziada. Mas eu acho que esse abençoado deve tá legal, né, cara? Eu não sei, galera. Sinceramente, eu não tô achando nenhum lugar que eu possa achar as informações recentes do jogo. Porque simplesmente os bagulhos não tão mais recebendo atualização, cara. Aí complica a nossa vida, né, meu irmão? Então, como eu não sei o que essa passiva faz, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim, eu vou tá deixando ela. Se você comenta aí o que que... Se alguém souber o buff dela, você se comenta aí, cara. Porque eu não faço a menor ideia do que que essa passiva muda. Então eu não sei se ela é pra punch ou se ela é ability, ou então se ela é meio neutra. Então, nesse quesito aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui faltando, beleza? Eu não sei realmente o que que ela faz, então. Mas ok, vamos tá trocando aqui a passiva. E vamos ver se a gente vai precisar farmar mais raid. De qualquer forma, a gente vai ter que voltar pra raid pra pegar a skin de Saitama. Porque senão não dá certo, né, mano? Mas ok, é isso. GG, galera. Consegui aqui uma Crizen Demo e essa abençoado. A Demônio Carmezinha, eu tenho certeza que ela é uma passiva boa pra personagem de ability. Agora, essa abençoado, eu não sei o que que ela faz. Como eu disse, eu não sei se ela é passiva boa. Eu sei que ela é passiva nova. Antes não tinha essa passiva, então eu não sei dizer se ela é boa ou ruim, beleza? Na ult, agora esse carinha que tem 1.2 quadrilhões de dano, cara. E cada 6.5 segundos a ult dele ainda, cara, de duração. Mano, é muita coisa. Olha, mas se bem que o meu Kirito, cara, tá bem mais broken, galera. A beleza que esse Kirito aqui é Godly também, né? Aí tem uma certa vantagem. Pô, tô na dúvida agora, hein, cara? Será que o meu Saitama, por não ser Godly, afetou o damage aqui? Ai, cara, tô na dúvida. Tinha parado que eu tava observando agora aqui, ó. Tempo de recarga da habilidade. Mano, deixa eu testar uma coisa, galera. Isso eu não tinha percebido, cara. Mas tem um tempo aqui pra habilitar ult, é isso, mano? Nossa, cara, disso aqui eu não sabia não, galera. Pô, se pá que a Black Hole é melhor que essa passiva aqui, hein, mano? Ó, o Kirito vai escutar duas vezes antes do Saitama ainda, cara. Ou melhor, acho que ele vai ultar uma vez e o Saitama vai ultar junto, né? Poxa, veja, hein, galera? Eu acho que pegar a Black Hole no Saitama seria bem mais broken, velho. Eu não sei se também o personagem em si afeta isso, mas... Olha, meu Saitama, ele tem 40 segundos, tá? Vamos pegar um liso aqui. Tá, esse aqui tem 30 segundos. Nossa, mano, aumentou o quê? E vamos ver se eu tenho algum Kirito limpo aqui. Olha, pior que eu não tenho. Tá, pra tirar essa dúvida, então, eu vou tá dando um girinho aqui, ó. E vou tá pegando um Kirito liso. Ah, esse Gzinho veio, eu acredito que eu queria. Então, vamos tá dando uma olhada, né, galera? Calma lá, mano. Ah, na verdade eu já tinha, já. Mas tudo bem. Olha, ah, então realmente é a passiva que tá influenciando, cara. Nossa, mano. Ó, a Crizen Demo diminui o tempo. Então, acho que essa abençoada, acho que ela tá aumentando o tempo de recarga, cara. Então, eu acho que essa abençoada não tá legal, não, pra personagem de habilite, não, galera. Ô, mano, então eu vou tacar... Então, como eu vou ter que fazer mais raid de todo jeito aqui pra poder pegar a skin do Saitama, eu vou aproveitar pra tentar pegar a Black Hole nele, cara. A Black Hole é Crizen Demo. E eu acho que vai ficar legal. Galera, tô com mais dificuldade pra pegar essa skin do Saitama, hein, meu filho? Que que é isso, hein? Já fiz três Nightmare ali, Comba, um roxo. E também, cara, acho que já gastei umas 7K roxo aqui, mais ou menos, só com isso, cara. Nas Impossível também. E, mano... Não, velho, é a skin do Saitama, cara. Como é que é isso? Peguei a skin do Boros, mas não pega a do Saitama, velho. Sacanagem mesmo, né, Zé? Mas, beleza, né? Vamos tá tentando pegar aqui a Buraco Negro, a Black Hole, e ver no que que dá, né, galera? Bom, galera, acabei conseguindo pegar a Black Hole aqui como eu queria. Tive que fazer mais raids, mas eu acabei não gravando porque seria meio chato. E, bom, estamos aqui com ele agora no seu potencial máximo como habilite. Ele tá dando 1,2 quadrilhões de dano, o que parece que não mudou muita coisa. Mas o tempo de habilidade desceu pra menos 20 segundos, cara, o que é muita coisa. É metade do tempo que era antes, então isso aqui ficou muito bom. Sendo assim, ele já tá no seu potencial máximo sem skin. Porém, mano, olha o tanto de skins dos gêneros que eu já peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mano. Sei lá, peguei um monte, tá ligado? Peguei um monte. E a skin do Cabra simplesmente não dropa, mano. Eu não sei que miséria que tá acontecendo aqui, que se eu tô com azar ou se não tem skin do Saitama. Sei lá, cara. Mas o negócio simplesmente não tá dropando, cara. Eu... Olha. Devo dizer, cara, esse aqui tá me achando um pouco angustiado, cara. Na moral, véi. Não tava prevendo tamanha dificuldade pra fazer esse carinha, não, véi. Bom, de qualquer forma, eu não planejava fazer o Boros nesse vídeo. É... Tunar ele nesse vídeo, aliás, né? Mas, como a situação aqui, eu ainda não peguei a skin dele. E eu vou ter que continuar farmando de todo jeito. Então, já bora aproveitar pra tunar o Boros também. Como eu peguei o Warrior nele e também já tacou outra capa de Warrior aqui, ó. O dano dele aqui já subiu pra 294 trilhões. Cara, já tá quase na força aqui desse carinha. Então, mano, quando eu conseguir tacar as passivas nele, já vai ficar boladão. Eu vou tá aproveitando pra pegar as metas do Boros também. E vou voltar a fazer raid ali pra acabar os negócios aqui e tal. No caso aqui dele, eu vou escolher Boxer, Titã e Celestial. A Boxer é essencial, mas a Titã ou então a Celestial, tanto faz. A que vim já tá no lucro. É basicamente isso, galera. Vamos lá. Depois a gente vai pros testes pra ver se ele ficou bonzinho e tal. Mas, por enquanto, é isso. Vou tentar pegar a skin do Saitama aqui que tá difícil pra caramba, né, mano? Então, por enquanto, eu vou focar aqui no Boros. Bom, galera, peguei a Boxer abençoado, cara. Será que abençoado vai tá legal? Antes de eu ter pego a abençoada, ele tava com 750 trilhões de poder ali, mais ou menos. E ele foi pra 847 trilhões. Poxa, a vida é pior que nem muita coisa não, né, cara? Será que ele tem alguma outra habilidade? Sei lá, dá dano em boss? Pelo jeito não. Acerto crítico? Sei lá, alguma coisa assim? Ou será que essa passiva é tão bucha assim? Olha, pra falar a verdade, eu não sei. Mas a questão é... Ele tá muito forte, cara. Ele tá realmente muito forte. Comparado ao meu Barba Branca Godley aqui, olha isso. Olha a diferença, moleque. Cê é doido. A skin fez total diferença nesse personagem. E também consegui a skin do Saitama, galera. Nossa, esse aqui foi trampo, mano. Olha o tanto de skin dos gêneros que eu peguei, cara. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Mano, é muita skin, velho. Olha isso, mano. Eu peguei... Mano, eu não sei. Eu acho que eu farmei em torno de umas 200k de medalhas pra conseguir fazer isso. Aliás, olha isso, mano. Eu tava com 1k de scrap no começo desse vídeo aqui, cara. Na hora que eu girei o negócio no Boros, eu tava com 1k e 200. Então, eu tinha menos ainda. E aí, com as raids que eu... Mano, nossa, velho. Cê é doido, galera. Eu farmei muito, muita raid aqui, velho. Na moral. Mas, dropou a skin cósmica, cara. Eu não sei se foi só azar ou se tá mais difícil dropar. Sei lá, mano. Eu sei que foi trampo. Mas, ok. Vamos tapando aqui uma... Vamos ver se a gente pega uma Ancient Magos aqui. Acredito eu que, ainda assim, a Ancient Magos deve ser uma das melhores. Eu não sei, sinceramente. E, meu Deus do céu, cara. Essa tradução aqui em português tá complicada, viu? Tá. Warrior. Nossa, Warriorzinha, mano. Vou ser interessante, hein, mano. Pena que eu preciso de Ancient Magos. Eu tenho 2k de giros aqui, né? 2k de scrap. Se não vim, eu ainda tenho as Mythic ali pra sacrificar. Até porque eu peguei muita Mythic. Então, se não vier Ancient Magos antes disso, eu ainda tenho um pouquinho mais de chance de pegar Ancient Magos. Mas, vamos rezar pra que já venha logo nesses 2k aqui. Porque eu prefiro não ficar gastando scrap, né, mano? Pior que os caras diminuíram a HUD, cara. Agora tá pior pra ver, velho. Nossa, atualizaçãozinha na HUD desnecessária, né, velho? Os caras colocaram o Icone aqui em cima, mano. Mas, poxa vida, hein, cara. Não, tinha necessidade disso aqui, cara. Ficou muito pequeno o menuzinho aqui, o quadradinho, cara. Ainda mais eu que tenho problema na vista, cara. Isso aqui tá me atrapalhando um bocado. Tô tendo que fazer esforço aqui pra ver. Olha, é Warrior de novo, mano. Se eu precisasse dar Warrior, acho que não vinha tanto. Olha, terceiro Warrior, cara. Três Warrior, mano. Tá de sacanagem, moleque. Que que é isso? Não, humildo, cara. Vem esse Ancient Magos aí, cara. Tá, veio uma off the gods. Ela tá aumentando 120 de damage. 15 de ataque speed. Nossa, mano, a ability aumenta demais, cara. Eu vou dar um scrap nessas coisas que eu tenho aqui, que eu não uso. Tem essas skins aqui. Tem essa de Natal. Na verdade, de Natal, eu vou deixar por Relíquia mesmo. Pior que, cara, eu não posso ficar gastando muito scrap. Agora que eu lembrei que eu ainda não fiz o Sungwoo, cara. E também o Rei Mago. Então, eu tenho que... Nossa, cara. Que tédio. Só de pensar que tem mais dois ainda pra craftar, cara. Isso aqui me deu um desânimo agora, hein, rapaziada. Pra tentar pegar esse Ancient Magos. Acredito que esse tanto de skin mítica aqui vai me dar muito scrap. Então, beleza, né? Beleza, beleza. Olha, 3k e 100, mano. Ai, vamos rezar pra que seja isso, cara? Vamos rezar pra que isso aqui dê certo? Vamos rezar pra isso dar certo, cara. Na moral. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos cruzar os dedos. E bora rezar pra que venha... Ancient Magos aqui. Pra não ter que gastar mais scrap do que eu queria. Nossa, galera. De fato, não quer vir Ancient Magos, cara. Menos 1k... Não, foi 3k já, cara. Nossa, mano. Ai! GG. 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 Nossa, hein. GG, mano. E ainda sobrou 2k. Nossa, que delícia, cara. Que maravilha. Que maravilha. Agora, vamos tacar outro Ancient Magos ali. Acho que eu vou tirar... Se não me engano, acho que o Urahara tem uma aqui também. Não tem, não? Ah, mas ele tá de mítica. Pior que o Saitama deve ser bolado, hein, cara. Tá, calma aí. Deixa eu dar uma analisada aqui. Porque o meu Kirito é Godly, rapaziada. Então, talvez não valha a pena... Deixar uma skin cósmica com o bichinho aqui. Olha, o Saitama... Ele tem 744 bilhões. 748 bilhões. O Kirito tem... Deixa eu ver aqui, né? 656B. Mais os 20% do Godly... Eu acho que ainda tá mais forte. É, de fato. O Kirito Godly é mais forte que o Saitama. Então, eu não vou tirar o negócio dele, não. Não vai valer a pena. Sendo assim, eu vou estar colocando a minha mítica aqui pra pôr nele mesmo, então. É porque, como eu disse, ele não vai ser mais forte do que o outro ali, então. Vai ser meio perco de dano, né? Pô, inclusive, cara... Eu tenho esses personagens que copiam, né, mano? Agora que ele tá copiando o Boros... Pô, velho. Esse pack, esse bicho tá fortão, hein, cara. Ó, 23 aqui na habilidade. Nossa, mano. Esse pack tá valendo a pena agora usar esse aqui, hein, mano? Hum... Eu vou analisar isso aí em breve, hein, cara. Bom, de qualquer forma, vamos estar testando o nosso Boros aqui, qual é que vai ser o DPS dele agora, né, galera? Nossa, mano. E isso aqui vai ser deveras interessante, cara. Enquanto a gente vai deixar ele hitando aí pra aumentar o DPS ali no dummy... Ele tá dando 847 trilhão na porradinha normal, né? Tem um 3.66 de multiplicador de crítico. Olha só isso. Ele sozinho tá dando 2 quadrilhões aqui no negócio aqui. Inclusive, será que eu tô com a Harmonia 4 ainda? Ah, tô com a Harmonia 4, então. Sendo esse o caso, vamos tá colocando aqui, ó... Vamos tá desequipando todos. Pronto, com esse ele vai tá com a Harmonia 4, mas o outro não vai tá hitando lá. Só ele tá hitando ali mesmo. E vamos ver quanto de dano ele vai conseguir dar. Olha, 4 quadrilhões? Nossa, mano. Realmente é muito forte. Ó, pra vocês terem noção... Olha, pra vocês terem noção, eu vou colocar o Barba Branca aqui pra hitar, ó. Ele pega ali em torno de uns 600 trilhões. Então, mano, vocês veem que o bicho tá muito forte esse cara. E eu não vou conseguir confirmar se essa Blessing é pior ou melhor do que a Titã ou então a Celestial. Mas, ok. Vamos tá testando o nosso Calvão aqui, ó. Que, inclusive, tá com dano base maravilhoso também. Nossa, esse personagem tá muito da hora, hein, véi. Na moral mesmo, tá bom demais, bicho. Nosso querido Calvão aqui tá bem estranho com essa armadura aqui, diga-se de passagem. Olha, esse pack bate uns... Ah, não bateu 2 quadrilhões. Não bateu 2 quadrilhões, olha só, cara. Ó, ele vai voltar de novo. Beleza, vamos ver quanto que vai pegar. 1.5 quadrilhões. É, tá da hora até, né? Talvez o meu querido God ainda esteja um pouquinho melhor, mas ele também não tá com 2 Anciente Magos. Ele, na verdade, só tá com 1 Anciente Magos, né? Isso aqui é um problema. Mas vamos tá vendo que quanto de dano ele vai tá dando na ult aqui, sendo que ele é um pouquinho mais forte que o Saitama. É, 1 quadrilhão e 300. Se ele tivesse com as 2 Anciente Magos, com certeza estaria pegando ali 1.7 e por aí, né? Mas tá lá, né, galera? Dois personagensão brabo aqui que nós fizemos hoje. Acabou demorando bastante pra fazer esse vídeo aqui. Eu achei que seria mais rápido, até porque a intenção era só fazer o Saitama. Mas acabou se estendendo pelo Boris também e tá os dois boladamente bolado aqui, né? É isso, galera. Tamo junto.